Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, eu tenho postado aí vários vídeos que eles já estavam programados e hoje eu vou trazer um vídeo de comprinhas para vocês. Essas comprinhas são poucas, né? Só vim mostrar mesmo para constar. Vocês sabem que eu tenho reduzido as compras no meu canal para usar mais o que eu tenho e tal, né? Para a gente não fazer um consumismo consciente, né? Não adianta a gente se tumultuar, se encher de coisas e não usar. Eu não estava usando todos os meus produtos, então resolvi usar tudo que eu tenho para depois eu ir comprando algumas coisas que eu quero. Bom, eu vou mostrar para vocês primeiro a linha que eu comprei aqui, que é de cabelo, né? Para cabelos crespos. Como eu falei para vocês, eu tirei o Mega Ré e eu tô... Eu comprei essa linha aqui para ver se meu cabelo vai se dar, que foi essa linha aqui do Luminata. Eu comprei o shampoo, comprei o condicionador, tá? Do Lumina, eu falei Luminata, Lumina. Comprei o creme de pentear e fitagem, comprei o gel ativador de hidra brilho e comprei a máscara fortificante. Eu não usei ainda, tá? Chegou hoje. Eu vou usar, testar no meu cabelo, depois eu falo para vocês. Já digo para vocês o seguinte, nem está aberto e eu tô sentindo o cheiro. Ele tem um cheirinho assim, sabe? Verde. E eu acho que ele dá para brigar até com o perfume esse cheiro aqui, porque ele é bem forte, tá? Então eu comprei a linha toda para testar no meu cabelo, para ver se vai dar certo, se não vai dar. Depois eu vou trazer para vocês, se vocês quiserem, é claro, se deu certo ou não. Tá bom? Então eu vou usar toda a linha, usar pelo menos umas duas semanas, três semanas, para ver como meu cabelo fica. Claro que em duas semanas não vai dar para ter esse resultado todo, mas eu vou trazer para vocês como meu cabelo reagiu a esses produtinhos. E nessas comprinhas também, né? agora mamãe sempre vai ter alguma coisa para ela, para minha princesa, né? Para Maria Cecília. E aí eu comprei aqui esse sabonete em espuma, que é da cabeça aos pés, desde o primeiro banho, fragrância, que não arde os olhos. Eu comprei aqui para testar, deixa eu ver, mostrar aqui para vocês. o frasquinho como é, que é igual o do sabonete. Eu tenho um sabonete também, que eu mostrei para vocês até na mala maternidade, que foi a tia dela que deu. E aí eu comprei, depois eu falo para vocês se eu gostei dessa espuma de banho ou não, tá bom, gente? Então as comprinhas foram poucas, só foi mesmo para mostrar para vocês. Não comprei perfume, tá? Eu comprei essa linha aqui de cabelo porque eu estou precisando, os meus acabaram, os meus produtos de cabelo, acabou o shampoo, acabou o creme de pentear, então eu estou assim, sem muitos, por isso que eu comprei também, estou na vibe de comprar o que é necessário, o que eu preciso. Então, depois eu vou trazer para vocês o que eu achei, tá bom? Então, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.